Olha esse rebote cara Foi, foi bloqueio, foi bloqueio? Ai não foi Olha esse rebote que os caras ficaram olhando Que que tá acontecendo aí gente? Pega essa bola gay gente Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E eu estou com o NBA 2K16 Com o CJ, o armador do Minnesota Timberwolves Bom, passamos da metade da temporada Chegamos aí naquele momento crítico Que vai terminando a temporada E já já começaremos os playoffs da NBA, certo? Então vamos dar uma avançada aqui rapidinho? Bom, vamos enfrentar hoje o San Antonio Spans, cara Fora de casa, vai ser um baita jogo, hein? Vambora Bom, no Texas aí enfrentando o time do Kawhi Leonard De Tony Park, Tim Harden Jr Lá Marcos Aldridge e o Thiago Splitter ainda está aqui, certo? Bom, se você está se perguntando onde está o Tim Duncan Se não me engano, no jogo o Tim Duncan já se aposentou, certo? Então a bola vai subir pra mais um jogão aqui contra o San Antonio Duelo hoje contra o Tony Parker Espera um jogão Vambora Vambora O Tony Parker, ó Opa! Ah não Pega ele Bloqueado Vambora, vambora Wiggins Wiggins Calma, Wiggins Calma, calma Wiggins Olha o Wiggins, mano Uh, Andrew Wiggins Começou dos trabalhos Marca lá Segura ele, então Não foi mais você, hein? Olha o Tony Parker, ó Me deixaram na marcação do Kawhi Isso não está certo Splitter Lá Marcos Uh, pra três Aldridge Vambora Vambora, Wiggins Não, não, não Olha quem está me marcando, cara Olha quem está me marcando Kawhi Bate na massa aí Não, não, não Uh, uh Pra três Os caras colocaram o melhor Um dos melhores marcadores da NBA Pra mim, o melhor, né? Gol em dois anos aí Prêmio de melhor defensor do ano Kawhi Leonard pra marcar o CJ Será que tem jogo hoje? Olha o Kawhi, ó Bate na massa, Kawhi Bate na massa, Kawhi Trabalho de equipe Liberou o corredor pro CJ Pra enterrada Que bela jogada Olha o Tony Parker, ó Na defesa eu fico com o Tony, né? Ó, não, não Aro Boa Rebote é meu Vambora, 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 vambora Vai, vai, vai Wiggins Wiggins Olha o fast break Olha o fast break Uh, caiu Que belo contra-ataque Calma, uh Bate errado Chega nele Boa, Wiggins Boa, boa, boa Vambora, gober, gober Wiggins Wiggins Picado Picado Passe picado A la Rajon Roury Vamos lá Olha o Kawhi, ó Você foda me livrar do Kawhi Ai, não Calma Calma O Wiggins Olha o Kawhi Olha o Kawhi, ó Ó, o que dá o Diffin Passa, 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 Taos Bora, Taos Bora, Taos Taos Não, Taos Não é pra dentro, Taos Com esse tamanho, velho Vamos lá Uh, não, não, não Ó, ele gruda O Kawhi gruda Wiggins Calma Wiggins Wiggins Deu aro Uh Karl-Antoni Taos No rebote Foi pra enterrada Se liga no Carlos-Antoni Cidades Cross Calma, cross Não, não, não Devolve, devolve, devolve Isso Vamos segurar aqui, ó Vem aqui fazer a parede aqui, ó Bate, bate, bate na massa Bate na massa Bora, gober Não, não, não Bora Vonley Pra 3 Bate 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 Aproveitar que ta o Danny Green Vamos tentar a parte pra dentro aqui Não, não, não Quase que eu andei Devo, devolve, devolve Isso, isso Isso Revolveu na hora certa que eu passei Muito bom Bom Resolveu, uh, não, não, não Ele não cai, ta vendo Ele não cai no drible Para Para de tentar Não adianta Ele não vai cair, ó Ih, ficou, ficou, ficou Uh, 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 uh Parque? Fazendo ali. São Antônio, ó. Tony Parque, vamos roubar. Não, não, não. Não, não. Peguei ele, peguei ele. Bloqueia. Ô, gente. Ah, não acredito nisso. Olha esse rebote, cara. Foi o bloqueio? Ah, não foi. Olha esse rebote que os caras ficaram olhando. O que que tá acontecendo aí, gente? Pega essa bola alguém, gente. Volta, 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 a Kawaii, ó. Tony Parque. Tirado, hein. Splitter, splitter. Boa, 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 bonito. Vem aí, rapidinho. Wiggins, Wiggins, vai. Andrew, 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 Andrew. Wiggins, pra bandeja. Fast break, sempre venenoso. Mas o time vai perdendo por 13 aqui pro San Antônio. É, rapaz. O jogo vai ficar na difícil aqui, um pouco antes do halftime, hein. Kawaii, pediu, pediu, caô, o crossover. Caô, 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 boa. Boa, passou bem pro Covão. Passou bem pro Covão. Parque? Vou roubar. Ó, lockdown. Lockdown, defense. Aldridge. Calma, tá marcado, tá marcado. Ó, Parker. Vou roubar. Sai, 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 sai. Parker, Parker. A Marcos. Deixa ele sozinho, não. Kawaii. Aí complica. Lockdown, lockdown, defense. Lockdown, defense. Lockdown, defense. Não, não. Ai, por que que deixaram o cara sozinho? Ai, de novo. Não acredito, velho. Kawaii, duas bolas de três seguidas. Bora, 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 bora. Gober, gober. Sai, 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 sai. Uh, tá sozinho. Que passe. Uh, que passe do CJ. Muita calma nessa hora aqui, ó. Segura. Segura o Kawaii. Uh, passei, passei, passei. Não, 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 não. Não passei, não, não passei. Fake, vai. Wiggins, Wiggins, Wiggins. Andrew Wiggins. Pra enterrada. Olha como muita fofa. Se mandou a Marcos. E o bot com Aldridge. Vamos voltar, vamos voltar. Peguei, peguei. Oh, atrapalhei, atrapalhei. Tá bom, tá bom. Vamos embora. Rapidinho o stunting. Abre o stunting. Isso, vamos pra três? Pra três! Jonas, Jonas. Segura ele, Wiggins. Wiggins. Segura ele, Wiggins. Deixa ele passar, não. Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Vamos roubar. Lamarcos. Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. Meu Deus, olha o Lamarco bizarro de velho. Bom. Tá calmo. Segura, segura. Boa, boa. Ai, olha essa falta do Lamarcos. Essa falta foi flagrante. Não foi não. Opa, pirulito roubado. Calma, calma, calma. Vem. Vem. Vem, Lavoie. Lavoie. Lavoie, vira. Isso, vamos pra três. Pra três. Chega nele. Chega no Kawai. Boa, boa, Taos. Boa, Taos. Rebote, vambora. Rapidinho. Stucky, Stucky. Stucky. Isso, isso. Vamos pra três. Pra três. Mais uma. Bate na massa. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Vai. Stucky, chuta. Ah, Stucky. Calma, calma. Vem, vem, vem. Vamos pra três. Pra três. Mais uma, hein. Segura. Vamos partir pra dentro do Kawai. Vamos partir. Cross over. Um. Um. Uh. 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 Kawai caiu. Caiu no jibri. Kawai Leona de... Caiu no jibri do CJ. Crawl's over. Boom. E foi pra enterrada posterizando. Olha o CJ. Volta, 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 volta. Boa. Opa. Piroleto roubado. Voli. 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 Não a Voli. Olha aí. Que contra-ataque, hein. Que contra-ataque do Minnesota. Bom, conseguimos ir buscar o jogo no final do terceiro quarto. 88, 84. Depois de... Oh, 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 oh. Rebote é meu. Vambora, 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 vambora. Corre, corre, corre. Calma, calma. Calma. Voli, voli, voli. Devolva aqui, Cross. Vem, vem. Segura. Segura. Isolation aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo. Ó. Vambora. Uh. Vamos pra três. Pra três. Abriram de novo a vantagem. Ah, não, não. Dobutim, Dobutim. Gobert, Gobert não, não, Gobert. Gobert, Gobert. Solta. Vem, vem, vem. Isso. Segura. Segura, Gobert, Gobert. Calma, calma. Ah, bom. Que susto. Falta do Tony Parker, saiu reclamando. Ah, fui pro banco. Ah, não, treinador. Eu ia buscar esse placar aí, treinador. Fui pro banco. O Carl Anthony Taos também chateado, hein? Não, Taos ficou no jogo. Só eu que fui pro banco. Fui pro banco. Ah, ia buscar, treinador. Olha o vôlei aqui, ó. Derrick Williams também. Vou simular pra gente ir de volta, né? Meu nome, hein? Meu nome, hein? Kawaii, cheguei, cheguei. Calma, Kawaii. Ai, pula. Parou. Bora, Taos. Isso, rapidinho. Bora, Yuggins. Wiggins. Wiggins. Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Foi pra bandejinha. Humildão. Tá bom, tá bom, tá bom. Silêncio. Pelo menos foi ponto, né? Vambora, vambora. Segura. Aqui, fazendo aparelho. Ah, não. Tá bom. Uh, tá bom. Calma, calma. Ai, Kawaii. Olha o Kawaii. Vai. Bora lá, Lillian. Boa. Olha o Kawaii, caralho. Kawaii gruda, mano. Não tem como escapar do Kawaii. Belo passe. Não, não. Opa, opa. Pirulito roubado da criança. Pirulito roubado. Devolve, devolve. Segura aí. Segura aí. Segura. Opa. Uh, já fui. Já fui. Uh, 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 uh. Tem que correr pra marcar. O jogo tá empatado. Faltam dois minutos e vinte. Olha o Parker, ó, ó. Boa. Oh, Pirulito roubado. Ah, não. Opa. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Liga, 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 liga. Não, não, não. Calma, calma. Vai. Bora, bora, Lillian. Oh, o NG1 pra virar o jogo. NG1 com Love Boy Allen. Que contra-ataque, o Basque parecia perdido. Esse gente foi buscar e conseguiu. Jogo empatado. Faltando dois minutos. Olha o Kawhi, ó. Ele não cai no Jibre. É difícil. Segura, segura. Olha o Dobotinho, Dobotinho, Dobotinho. Vambora. Não, não, não. Ai, não, 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 não. Ai, não acredito nisso. Não acredito nisso. Olha, olha lá. O NG1 não caiu. Boa, Aline. Boa, Aline. Wiggins. Vem comigo, Wiggins. Vem comigo, Wiggins. Wiggins. Ale-i-up com o Andrew Wiggins. 58 é 58. Que final de jogo, meus amigos. Chega nele. Mão na cara. Mão na cara. Lookdown. Lookdown, defense. Lookdown, defense. Antony Park tentando escapar. Antony Park tentando escapar. Olha o... Uh. Vambora. Antônio apenas um minuto agora, hein. Olha lá. Olha o Taos pedindo. Vai, Taos. Caiu o Antony Taos, olha. No push. Caiu o Antony Taos. Meu Deus. Caiu. Muito bom. Vamos segurar. Vamos segurar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Volta, volta. Volta. Vem. Vem, 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 vem. Boa. Isso mesmo. Calma, calma, calma. Não deu certo. Sai, Kawaii. Sai, Kawaii. Bora, Aline. Aline. Lá vai, Aline. Lá vai, Aline. Lá vai. Ai, não acredito. Faz falta, faz falta. Faz falta. Faz falta alguém. Não acredito nisso. Vamos lateral a bola, hein. Tentar roubar essa bola aqui, ó. Ó, um. Meu Deus. Como que o Kawaii pegou essa? Faz falta, animal. Faz falta. Bom. 103 a 110. Tony Parker errou um lance livre. Ainda dá. Ainda dá. Calma, vem aí. Não, não. Ah, não, não. Não, não. Não era. Boa, Wiggins, Wiggins. Não. Já era. Já era. Ai, 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 ai. Já era. Derrota pro São Antônio, no Texas. Já era, né, hein. Não tem jeito. Wiggins. Tomei a decisão errada ali. Já era. Acabou. 115 a 110 de vitória do São Antônio. Mano, CJ marcado pelo Kawaii Leonard. Não deu, cara. A última bola, ele tava grudado. É, simplesmente o melhor defensor da NBA, né. 115 a 110 de vitória do São Antônio aí no Texas. A gente não jogou bem. Lavoy Allen jogou muito bem, cara. Receberam isso? Bom. Ahn... Vamos ver como é que o CJ terminou. 32.5 rebotes e 21 assistências. Ele teve que passar bastante a bola hoje, né. Porque o Kawaii marcou muito bem aí o CJ. Enfim, é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Clique no like aí pra apoiar o canal e a série. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E fui!